Tens o nono ano e queres ter um futuro brilhante? O Agrupamento de Escolas, nº 1 de Gondomar, tem o curso perfeito para ti. Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores. Um curso que conta com a sua participação no projeto Shaping the Next Generation of Manufacturing Professionals, em parceria com a FEU. Ao longo das atividades, os alunos irão aprender um pouco sobre as áreas tecnológicas mais avançadas relacionadas com a indústria, como sejam os sistemas ciberfísicos, a impressão 3D, a inteligência artificial e a robótica. Se queres um futuro na Eletrónica, Automação e Computadores, este é o teu curso e podes encontrá-lo no Agrupamento de Escolas, nº 1 de Gondomar. Música 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 Legenda Adriana Zanotto